Durante a greve dos caminhoneiros, muitos motoristas compraram combustível adulterado nos postos. Um perigo, porque a gasolina e o álcool irregulares podem danificar o motor do veículo. É isso mesmo, SES. E por isso, a repórter Elaine Cortez foi até uma oficina mecânica em São Paulo para mostrar como identificar se o seu carro foi abastecido com combustível adulterado. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Quais são essas dicas? Bom dia, Renata. Bom dia a todas. Olha só que situação complicada, né? Nós acompanhamos aí nos últimos dias motoristas desesperados em filas quilométricas para garantir um pouquinho de gasolina. E sabe o que aconteceu depois com muitos deles? Quando conseguiram? Pararam em algum lugar no meio do caminho. Renata, aconteceu com o Wagner Ferreira, um comerciante que depende do carro para trabalhar. Ficou com o carro parado por três dias. Um baita prejuízo. Como é que foi, Wagner? Bom, primeiro eu fiquei na fila várias horas para abastecer, aí enchi o tanque do carro e saí. Depois, em alguns minutos, o carro começou a falhar. Falhar, falhar até que morreu, não pegou mais. Pagou caro? Paguei caro, preço abusivo. Liguei para o mecânico, o mecânico mandou chamar o guincho e trouxe o carro. Não sabia qual era o problema. Chegou aqui, gasolina adulterada. Sensação desse transtorno todo? Impunidade total, porque desrespeito ao povo todo, né? Muito obrigada pela experiência. E olha só, a adulteração da gasolina é a adição de água, de álcool, anidro ou de algum solvente. Entre os solventes mais comuns estão óleo diesel, querosene, água ras, benzina industrial, solvente de borracha. É terrível. Uma infinidade de produtos químicos, inclusive cancerígenos, que poluem mais. Nós estamos aqui numa oficina na Zona Oeste da capital paulista, nós chegamos a aproximadamente uma hora. Em uma hora, quatro veículos chegaram aqui com o mesmo problema. Nós vamos conversar agora com José Carlos Rodrigues, dono da oficina. Quantos carros passaram por aqui só essa semana? Aproximadamente uns 14 carros. Hoje chegaram quatro e tinha 10 carros que a gente fez no serviço já anterior. E um total de 14 carros passaram por aqui com o mesmo problema. É muito prejuízo. O José Carlos vai mostrar pra gente agora qual é o primeiro sinal que o veículo dá, independentemente se é automático ou não, quando foi feito o abastecimento com gasolina adulterada. O primeiro sinal de alerta aparece ali no painel, olha só. O primeiro sintoma vai aparecer uma luz de anormalia no painel do carro. Se você puder ver, essa luz amarelinha, ela vai indicar que tem um problema no sistema de gerenciamento eletrônico do carro. Então ela vai te dar um aviso. Fora isso, o carro perde um pouco força, começa a engasgar, como a gente diz. Isso. Fora isso, ele começa a falhar, perder força e com dificuldade pra pegar. E esses são os principais sintomas. Detalhe, a gente fala de injeção eletrônica. Muita gente confunde injeção eletrônica com injeção de combustível. Não é isso. É muito mais amplo. A injeção eletrônica é responsável por quase todo o funcionamento do carro, não é isso? Isso. A injeção eletrônica é responsável por todo o gerenciamento do sistema do motor. O motor depende dela, depende dela. Quais são os danos que o carro pode ter depois de ter abastecido com gasolina batizada, como a gente chama? Pode ter um dano de bico injetor, vela, bobina, cabo de vela, catalisador, sonda lâmida, enfim, uma série de outros problemas. Pode perder o motor. Pode perder o motor, claro. Pode sim. José Carlos vai mostrar pra gente agora, na prática, o que é essa danada da gasolina adulterada. Olha só, esse carro aqui foi abastecido com gasolina adulterada e tem um detalhe muito importante. Ele teve uma cliente, estava contando aqui pra gente, que tentou fazer a retirada do combustível pra voltar até o posto e fazer a reclamação. Só que ela não recebeu a orientação correta, tentou tirar do jeito dela por conta própria e complicou ainda mais. Como é que foi isso? Isso, ela tentou fazer a retirada do combustível e ela conseguiu quebrar a bomba de combustível. Ela conseguiu quebrar a bomba. Então fica aí a dica. Tem uma trava por onde a gente abastece nos carros mais novos. Só um profissional pode fazer essa retirada. E se a gente olhar aqui bem de perto, não sei se dá pra ver aí pra vocês, tem uma separação, tá vendo? Que fica muito nítida, que é uma gasolina adulterada, tá vendo? Não pode ter essa divisão aqui. É muito importante ter o combustível no galão, mas não adianta nada voltar até o posto com a gasolina adulterada se você não tiver a nota fiscal. Lembra do Wagner? Lá no início que a gente mostrou, ele não pegou essa nota. Nós vimos que muitos postos, inclusive, se negaram a fornecer cupom fiscal, nota fiscal. Quem tem o cupom fiscal e o combustível tem o direito de reivindicar esse ressarcimento do prejuízo e o dever de denunciar pra NP, Agência Nacional do Petróleo. O prejuízo pode variar de R$ 300,00 pra uma simples limpeza num bico, até mais de R$ 3.000,00, dependendo da marca do modelo do veículo. E a última dica que a gente pode dar pra esses dias ainda duvidosos aí, pede o teste na bomba. O frentista com um recipiente de 100ml coloca metade gasolina, metade água. Gasolina e água não se misturam. Só o álcool, que tem o percentual definido por lei, que vai se misturar com a água, que é uma mistura transparente. Se essa mistura transparente passar de 10ml, gasolina adulterada. Perigoso, não abastece. Fica a dica aí, César. Obrigado, Elayne. Outra dica importante também, como a Elayne disse, além da nota fiscal, caso o posto se recuse a dar nota fiscal, você pode filmar, pode fotografar. E você pode pagar com cartão de crédito ou de débito e aí pedir o seu comprovante de pagamento. Isso também serve como prova de que você abasteceu naquele posto. E ali vai ter pelo menos o valor que você pagou. Não vai ter a quantidade de litros, mas vai ter o valor que você pagou.